Alô pessoal, Cirano e Cirino na carreta agora, já teve um ônibus, mas vamos de carreta. Vamos com a carreta aqui, beco aqui, um pouco simplesinha, mas é boa, hein? Isso aí pessoal, mudando um pouco de caminhões, né? Só sempre volvo, sempre volvo, mudando. Cirano e Cirino, fez 500 visualizações aqui no busão, eu passo a carreta, resolvi fazer a carreta e mais um ônibus, que tá aí, já tem um ônibus ele aí, já fiz algum tempo atrás aí, viu pessoal? Vamos ver aqui como é que tá o mix de volume aqui, show de bola, hein? Tá show de bola. E aí? Virgínia Lúcio, um encantado 3 pessoal, filhada do Gato Carreira, minha amiga aqui no canal, madrinha do canal, tá todo dia aqui. Fica me chamando e é filhada, hein? Fico pra ser o bisavô dela. Aí tá certo. Aí ó, Cauane na estrada pessoal. Essa é minha amiguinha também, 14 anos, vem aqui de casa dos pais pra fazer o GD, divulgação, já tem 11, tem carreta aqui também. E ela também é, ela é atriz lá do SBT. Vambora pessoal, hoje eu vou desencatar, estamos aqui com o bichão, vamos ligar o bichão aqui. Ligamos, vambora, vamos saindo aqui. Cirano e Cirino. Eu venho aqui, nós estamos aqui na cidade de Ribeirão, Ribeirão Preto pessoal, o estado interior de São Paulo. Então vambora, vamos saindo aqui e vamos lá pra Rio Claro. Isso aí, cidade interior de São Paulo aqui pessoal. Vambora, nosso Iveco. Show de bola. Legal, vambora. Deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Aqui é a esquerda. Já abriu o parol. Pessoal, foto, vamos tirar bastante foto que a gente vai colocar lá no nosso resumão. Nosso resumão é um show de slides. Tá, que nós fazemos aí. Com várias, vários cantores aí, várias fotos de cantores, fotos de slides. Isso aí. Vambora, saindo de Ribeirão. É a cidade de Rio Claro. Interior de São Paulo, pessoal. Pra quem mora aqui, já. Quem mora em Ribeirão é a minha amiga Cris da Lagarta. Que tá sempre aqui simulando com a gente. E tá sempre nos nossos convôios. Bacana, gente finíssima. Que mulher pra lidar. Opa, eita, calando. Segura, segura. Eita, tem que ser muito forte ali, hein? A carretinha tá rindo, hein? O cavalinho anda bem, hein? Vambora. Aí, Beco aqui, bacaninha. Um show de bola, hein? Simplesinha, mas tá bem show. Vambora. Resolvi fazer aqui que eu não sei nem de onde são, né? Que cidade de São Paulo que é, do Rio, do Rio, do Minas, também não sei se são. Então, resolvi fazer aqui na cidade de Ribeirão, São Paulo, interior de São Paulo. Muitas duplas caipiras, sertanejas, olham por esse lado. Volta sempre a Ribeirão. Vamos no mapa aí, a A. A na frente tá lá, a carreta da Virgínia Lully. Deixa eu ver se... É ali, vamos atrás dela, vamos tirar foto lá. São Paulo, Campinas. A terra da minha amiga Virgínia Lully, que ela mora agora, né? Mas ela mora... A terra dela mesmo é Sete Lagoas. Quero passar por aqui, quero passar do lado da carreta da Virgínia, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui, a foto. Atirei. A Virgínia vai fazer show ali, hein? Carreta feita aí. Pelo nosso amigo... Essa foto foi feita pelo nosso amigo, a The Studio, viu? Vamos ver se alcança a gente tirar mais foto lá. Carreta da Virgínia Lully. A The Studio, hein? Nosso amigo aí, que faz sempre foto art. Você que precisa de uma foto pra mostrar aí no seu... No seu... É... Pra você mostrar nos seus... Na sua rede social, né? Os sociais, né? Fazer também, é... Os ônibus aí, fazer... A capa de CD, a The Studio, viu? Dessa turma aqui, desse pessoal aqui, ó. Essa foto aqui, ele que fez essa foto. Vou até tirar aqui uma foto, ó. Bacana. Pera aí, Virgínia. Pera aí, Virgínia. Pera aí. Deixa eu tirar foto. Eita, vai. Tá difícil tirar foto aqui com a Virgínia. O cara não para ali, não. Quero tirar duas fotos, já. Agora ficou legal. Cirane e Cirino. Acho que eles até se conhecem, viu? Porque a Virgínia conhece todos os artistas. Ela é a nossa... Padrinha do nosso canal aqui, viu, pessoal? Por isso que eu gosto de tirar bastante foto. Já tenho fizendo várias carretas para a Virgínia aqui, viu? Isso aí. Grupo terceiro turno também, nossos parceiros aí do canal, viu, pessoal? Essa turma aí. Uma bacana do grupo terceiro turno. Faz tempo que eu lhe pego, onde você não quer me dizer. Faz tempo que eu lhe pego, onde você não quer me dizer. Eita! Estamos dando uma fechada aqui. Vamos embora, vamos embora. Senão a gente não chega, não. Tem que passar aí aqui. Vamos ver aqui. Temos aqui direto. Vamos direto. Temos arrumando aí a pista. Tiremos várias fotos. Temos arrumando asfalto aí. Temos essa aqui que já dá para botar. Ô, seu! Dá um jeito lá. Põe a plaquinha direito lá. Isso aí. Estamos aqui na região da... Ribeirão. Vai ser uma cidade... São Paulo, Campinas e... Pirassununga. Terra da 51 e... Da Cachaça 51, né, pessoal? Tira a foto aqui, ó. Bacana. Tira a surunga à direita aí, ó. Terra da 51. Boa ideia, hein? E nessa criança pensa que é feliz em casa. Agora, Cirano Cirino. Eu já fiz um ônibus dele faz muito tempo aqui, viu, pessoal? O pessoal dando tempo aí, o pessoal da Cometa, tudo bem. Fiz um ônibus dele aqui, já faz mais de... Tá de ano, já. Dá um bolo de água. Passar aqui, ó. Passar aqui. É difícil dirigir lá fora. Aqui dentro é mais fácil, pessoal. Mas tem que mostrar o... A carreta, o ônibus. O pessoal dá o olho e frato aí. Show de bola! Nossa! Viveco! Viveco! Vambora! Passar aqui pelo Pedágio. Bora! Show, 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 show. A foto aqui, ó. Pedágio. Vamos ter uma foto no Pedágio. Lembrando que vai tudo por nosso ex-urbanho, hein, pessoal? Abrauzão. O que tá funcionando nesse Xenão? Nosso Xenão aqui. Que tarde, hein? Tá muito bom, não, mas... Dá pra ficar valendo. Que legal, hein? Dá uma câmera drone, pessoal. E assim, fez 500 visualizações. Tem carreta, viu, pessoal? E aí, o ônibus, fez 500 visualizações e tem carreta. Estamos chegando já na cidade de... É claro, né? Primeira direita aí, ó. Lembrando que é no interior de São Paulo aqui, pessoal. São Paulo, São Carlos, São José do Rio Preto. Saímos de Ribeirão. Ribeirão Preto. Daí, foto! São Paulo, Campinas. Vamos pra aqui, pra Ribeirão. Que legal, hein? A alegria do mundo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer... Cirano e Cirino. Eita! Passar aqui a carretinha aqui. Vamos embora. Show de bola, hein, pessoal. Estamos chegando, hein. Vou dar uma seta aqui pra direita, hein. Opa, teve acidente aí na pista, hein, pessoal. Acidente na pista. Santos, São José do Rio Preto, São Carlos. Acidente na pista, aí. Vamos devagar aí, que eu quero ver o acidente aí. A curiosidade é que mata o homem. Aí, ó. Acidente no carro. O carro bateu aí, ó, pessoal. Ô, tio. Opa! A polícia aí, os bota. Vamos tirar foto. Ô, cara. Vai passar com essa carretinha logo agora. Olha. A foto aqui, pessoal. Vou tirar. Opa, vamos ver aqui. A música. Epa, vamos voltar aqui a... A música do Cirano e Cirino. Cadê a Cirano e Cirino? Ô, Cirano e Cirino. Vamos lá, Cirano e Cirino. Vambora. Acidente na pista. Paramos pra dar uma olhadinha no acidente aí, né, pessoal. Tirar foto aqui, né. Opa, tá um negócio enrolado aqui. Felícia aí. Opa, vem, cara. Sai pra cá. Quer tirar foto, né. Fumaceiro danado. Vou tirar uma foto, pô. Quero pegar uma foto legal aqui pra tirar. Aqui, assim. É muita fumaça. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Acidente na pista aí, pessoal. Acidente com a máquina agrícola. Vamos embora. Então, é isso aí, pessoal. Estamos quase chegando. E vamos em frente. Cirano e Cirino. Teremos muito mais ainda hoje, viu, pessoal. Fernanda Costa. Muito mais. Forró pegada perfeita. Forró chinelado. E forró pra todo lado. Vamos lá. Se você é corra, eu já sei por que foi. Bom, vi a loja que está no ex. Rio Claro, primeira direita. Vamos lá. Está aí. Estou chegando. Rio Claro. Está de Rio Claro. Foi, 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 foi. Vamos lá. Onde está? Teremos show hoje aqui em Rio Claro, né, pessoal? Falar no hotel primeiro ali, com a carreta. Daqui a pouco chega o busão, né? Simulando, né, pessoal? Cirano e Cirino. Vamos entrar aqui à direita. Oi, boi, boi. Essa chanária tá aqui. Show, show, show. Vamos parar ali na frente. Hotel, cadê o hotel? Ah, tá ali na frente. Bacana. Cirano e Cirino. Show de bola. Vamos parar no hotel aqui. Daqui a pouco tem mais show aí na área, hein? Fazer a manovrinha aqui, para estacionar aqui na área. É isso aí, pessoal. É aqui mesmo, não. Ficar. Vamos lá comprar a carreta. A espada da carreta tá descendo ali, ó. Desceu. Saindo aqui. Opa, sai pra lá, sai pra lá. Eita, tô subindo em cima do carro do homem. Caramba, caramba. Cuidado, caramba. Tô meio barbeiro aqui hoje, pra esse inverno. Já acostumei aqui. Se tu inverno, faz tantos anos que eu não amo. Aê, beleza. Já deu certo. Pronto. Tô meio barbeiro hoje. Vamos lá. Pessoal, hoje, todo dia, é muito difícil. É muita coisa pra mexer aqui. Pessoal, agradecendo a todos vocês aí, viu? Ana, Cirano e Cirino. Obrigado. Terminando a música, terminamos o vídeo. Falou, fui.